Jura, 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 jura Boa noite, boa noite, galera Sejam todos bem-vindos Gravação do DVD da Turma do Paguai Vamos assim, Begui Vamos assim, se liga aí Boa noite, Luarara Fui atrás do meu benzinho Mas ouvi uma batucada Que mudou o meu caminho Fiquei hipnotizado Fui levado pelo vento Como um sonho encantado Quando eu vi já estava dentro Parecia uma festa no quintal Tanta gente sem reflexão de cor E senti convidado especial Encontrei alegria, paz, amor Não havia uma festa nacional Era o ritmo quente no saco Uma levada tão legal Batizada de Turma do Paguai Vamos lá De lá pra cá De lá pra cá, qualquer lugar que tiver bagote eu vou Não vou negar A batucada logo me apaixonou Se tem bagote eu vou De lá pra cá, qualquer lugar que tiver bagote eu vou A batucada logo me apaixonou E aonde for, se tem bagote eu tô Vai com Deus, 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 Pintar uma coisa legal Você pode chegar em primeiro Até mesmo chegar no final Mas não vai encontrar o abandoneiro Que pode se passar pelo astral É, e vai rolar uma coisa de festa Vai pintar um desejo de paz Quando você tiver de bonita Ou tiver com trabalhos demais Você vai se pegar o tempo inteiro Querendo cantar, vem! Vai com Deus, com Deus, com Deus É o lugar pra você cantar Vai se mudar com Deus, com Deus Você se pega vai rolar, vai rolar Vai com Deus, com Deus É o lugar pra você cantar Vai com Deus, com Deus Você se pega vai rolar, vai rolar Reza, pede, leva, pega e pega Leva e vai levando a vida Deixa a bola rolar Nessa lida, nessa briga A gente nunca pode vacilar Palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão Tem samba segunda, tem samba na terça, claro Quarta-feira é sempre Na quinta não falha, na sexta também No fim de semana acaba salvado Quem gosta não cansa, pra tudo tem samba Chama a mãe e o vizinho pra entrar na dança Hoje é dia, hoje é dia, eu vou me reivindicar No samba, muita lenha pra queimar No samba, deixa a criança, vamos cantar Vem comigo que eu vou te levar No samba, alegria mora lá No samba, no samba, não há tristeza Esse lugar é esse lugar É samba de moda, isso não é moda Que tem um cavalo, que é viola, que chora É bem brasileiro, nós falta o terreno É pra falar um lago, mas nesse tem medo É samba de moda, isso não é moda Que tem um cavalo, que é viola, que chora É bem brasileiro, nós falta o terreno Que pra falar um lago, mas nesse tem medo É samba de moda, isso não é moda Que tem um cavalo, que é viola, que chora É bem brasileiro, nós falta o terreno Que pra falar um lago, mas nesse tem medo Bora, turma É samba de moda, isso não é moda Que tem um cavalo, que é viola, que chora É bem brasileiro, nós falta o terreno Que pra falar um lago, mas nesse tem medo Beleza, galera? Que delícia!